Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas e hoje eu vou contar pra vocês a história completa dos ovinhos de codorna e galinha que nasceram na minha chocadeira. Muito que bem, vamos então a dia de história. Tudo começou quando um amigo meu resolveu investir num sítio e quando ele adquiriu esse sítio, o sítio já veio cheio de animais pato, ganso, porco, codorna, galinha, uma série de animais já no sítio. E esse meu amigo começou a recolher os ovos de codorna, os ovos de galinha, os ovos de pato e começou a armazenar dentro de um armário que ele estava consumindo. Quando eu vim visitar o sítio, que eu vi as bandejas cheias de ovos eu falei assim pra ele, ó, os seus animais, eles estão criados todos juntos provavelmente tem machos e fêmeas, tá tudo dentro de um galinheiro o que você acha de eu pegar alguns ovos aqui colocar na minha chocadeira lá em casa, a chocadeira da alza e a gente vê se nasce algum filhote, se os ovos estão galados e se nasce algum filhote. E ele falou, não, tudo bem, pode pegar alguns ovos aí e testa lá. E assim, eu peguei 12 ovinhos de codorna e coloquei, então, na chocadeira a alza, que é o nosso parceiro aqui em automação, né, em aparelhos que servem de ajuda aí na nossa criação de calopsitas que tem soprador de sementes, incubadora, chocadeira, ovoscópio pra gente ver se tem filhote dentro do ovo, dentre outros produtos. Pois bem, eu levei esses ovinhos pra casa, levei 12 ovinhos de codorna a chocadeira tinha recém-chegada, eu queria testar, né, e coloquei os ovinhos lá. Depois de alguns dias, eu fiz a ovoscopia e reparei que tinha, sim, filhotes dentro dos ovos de codorna. Dos 12, tinham 7 filhotes e desses 7, 4 codorninhas nasceram bem e saudáveis. Quem tá acompanhando aqui, não só o canal, mas o Instagram, o Facebook, eu postei, né, a codorninha nascendo, postei a codorninha nascendo aqui no canal, postei a codorninha já crescendo lá no Instagram, e ela foi crescendo e muita gente me perguntou Felipe, você vai criar? Cria codorna e tudo mais, mas essa nunca foi a minha intenção. Então, assim que as codornas chegaram num tamanho num tamanho que elas já conseguiam se desenvolver sozinhas, né, porque nos primeiros dias, primeiras semanas, elas são muito sensíveis à chuva, à frio, e aí deixar elas aqui no sítio sem a mãe, né, sem uma fêmea pra cuidar delas, elas corriam risco de vida. Então, eu precisei deixar elas em casa, na chocadeira, com aquecedor, até elas completarem mais ou menos um mês, já estarem todas emplumadas, e aí eu poder trazer pra cá e juntar com as outras codornas, e assim foi feito. Quando eu cheguei aqui pra devolver as codornas, tinha uns ovos de galinha armazenados lá, que ele tava colhendo, coletando pra guardar e pra consumir. E eu falei, deixa eu ver se esses ovos de galinha também chocam na chocadeira. E aí eu peguei 10 ovos de galinha, levei pra casa, e desses 10, 5 estavam com pintinhos, e os 5 pintinhos nasceram. E foi o mesmo processo. Esperei eles empenarem, crescerem um pouquinho, pra depois trazer pro sítio, onde eles conseguem agora pegar um pouco mais de vento, e de chuva, né, sem serem muito afetados. Só que o pintinho eu trouxe um pouco mais cedo, porque tinha uma galinha que tava chocando uns ovos, que ia nascer junto com esses pintinhos de chocadeira. Na verdade, nasceram um pouquinho depois. Os pintinhos nasceram numa semana, e os pintinhos daqui do sítio nasceram na semana seguinte. E aí eu falei, vou aproveitar, vou sair correndo, vou pegar esses pintinhos, e vou colocar debaixo dessa galinha, que ela vai cuidar. Só que ela não cuidou, tá? Ela não é igual calopsita, não. A galinha sabia quais eram os filhotes dela, apesar dela ter tido 9 filhotes, tá? Então eram 13, 14 pintinhos aí. E ela sabia quais eram os novos dela. Na verdade, eu acho que os pintinhos é que sabiam quem era a mãe. Então eles ficavam seguindo ela, e os outros não ficavam seguindo ela, né? Apesar de serem um pouquinho maiores, eles se misturavam. E aí, mas de qualquer jeito, mesmo ela não cuidando, os pintinhos eles se aqueciam junto dela, porque ela chocava os filhos dela, e os outros ficavam encostados nela. E aí acabaram se aquecendo. Quando eles completaram mais ou menos aí um mês, a galinha foi tirada deles, voltou para o galinheiro, e eles ficaram ali no pinteiro, que eu vou mostrar para vocês. Depois de um tempo, ele achou melhor parar com a criação de codorna, porque é uma ave que consome muito, e criada em galinheiro ela não produz tanto. Então ele acabou vendendo todas as codornas, até os filhotes. Mas os pintos ele ficou. E eu vou mostrar para vocês agora no pinteiro, como eles estão e como eles cresceram aí, em cerca de dois meses. Então, gente, os pintinhos estão aqui no pinteiro. Esse aqui é aquele que eu tirei uma foto, que é o maiorzinho, o primeiro que nasceu. Aqui o segundo que nasceu. Esses menorezinhos aqui são os que nasceram da galinha. Tem um aqui com papo cheio, está até dormindo. Olha lá, eles lá. Alguns acabaram morrendo, porque teve um ataque aqui de gavião. Aqui tem muito gavião, aqui no sítio. Então, ficaram um total de nove pintinhos. Dois que nasceram lá em casa, são esses maiores, e os sete que sobreviveram da galinha. Aí ele passou para esse pinteiro aqui, que é um pinteiro mais protegido, porque eles estavam dentro de uma areazinha que era aquecida, mas tinha uma área externa. Então, acho que quando eles iam para a área externa, o gavião acabava atacando eles. E hoje eles estão aqui ganhando peso, engordando, para daqui a pouquinho ir lá para o outro galinheiro, se juntar com as outras galinhas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou aqui, passando o final de semana nesse sítio maravilhoso, que de vez em quando eu venho para relaxar, que eu continuo em meio aos animais, em meio à natureza, e estou pertinho da cidade ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, já aproveita e já se inscreve, curte o vídeo aqui, se você gostou, se você assistiu. E vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer meu curso como cuidar de calopsita.com, que é um curso completo, que ensina o passo a passo, do zero ao cem, de como você pode ter uma relação melhor e cuidar, fazer o manejo das suas aves com o mínimo de erro possível. E também, vindo aqui ao sítio, eu aprendo um pouquinho sobre outros tipos de aves, outros tipos de manejo, que a gente consegue aplicar nas nossas aves também. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.